Bom, nós estamos aqui com Margarida Dumont. Margarida, fala pra gente, como é que é a sua obra literária? Eu estou vendo que você tem vários grupos de educações, um dono anciano, um pastor irmão, um donado, 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 um donado. Eu já nasci quase, porque essa brasileira tem um padre lá em São Paulo, que deu todo o Ministério do Rio de Janeiro, o Padre Abidala Jorge e o Padre Abidala. E tem o de Padre Antônio de Eucane, que é um dos mais lindos, foi o primeiro de vir em um religioso. Aqui, eu vim pra Vitória recentemente, vem quase um ano agora, vim de Brasília pra cá, vim do Mineiro do Rio de Janeiro, e eu coincidentemente, onde eu estou morando, porque esse é Abidala Suá, tem um abu com o nome do Padre, Padre Antônio de Ribeiro Pinho. É porque ia muita gente de Minas Gerais, Espírito Santo, do Rio de Janeiro, principalmente para a Ucrânia, né? Pra receber as bestas de Padre Antônio. Então, eu tenho esses cinco livros de cunho religioso, tem um que é sobre uma Mônica, uma Mônica que está com 102 anos, é Mônica Leclerc, é uma irmã dominicana, francesa, que mora em São Paulo de Antônio. Esse aqui, pequenininho? Esse pequenininho aqui é sobre Padre Antônio. Tem uma poesia grande aqui, que é uma honte a Padre Antônio de Ribeiro Pinto, e a novena de Nossa Senhora das Graças. Que maravilha! E além desses livros de cunho religioso, também a minha obra na área de romance, poesia, crônicas, né? Esse aqui é um livro de romance. Eu trago a história da minha cidade natal, que é Timóteo. Eu ontem fez 58 anos a minha cidade. Que maravilha! E eu joguei a história da cidade de Timóteo em um romance. A vó Helena, ela está de casa com o namorado aos 80 anos, isso é uma forma de valorizar para todos, né? E é um romance que a segunda edição eu tive a aprovação do FAC, que é um fundo de apoio à cultura, mas eu fiz a segunda edição dele em Brasília. E foi comemorado com o teatro que eu fiz da peça dele, eu festei por saudade em homenagem a Brasília, 50 anos de Brasília, ele me fez. E esse aqui é o Aconteceu no Cárcere, é outro romance, né? Em 2002, ele foi classificado por melhor. Isso daí já é uma edição nova, né? Porque eu tenho com outra capa. É, com outra capa. Essa é a terceira edição. Oi, Magnolia! E eu fiz a terceira edição, exatamente. Você faz pra ver? Claro. Nós estamos aqui recebendo a querida Magnolia. Então, aconteceu no Cárcere, a terceira edição, quando ele foi classificado por melhor de livros de romance em 2002. Aí eu fui convidada pra receber o prêmio em Goiânia e eu não tinha nem um exemplar dele, que tava esgotado. Aí eu fiz. Então, a capa que você tem é outra. Essa é a terceira edição aqui, ó. Tô vendo que sua produção literária é intensa. É intensa. Margarida, senta aqui direto dela aqui. Senta aqui, senta aqui, só pra aparecer já. Margarida e tal, ó, aparecer aí. Isso. Aparecer na foto aí. Tá bom. Margarida, então, só pra encerrar, você nasceu aonde? Nasci em Timóteo. Em Timóteo. E atualmente você reside... E agora estou aqui em Vitória, nesse ano de Suá. Nesse ano de Suá. Eu tenho 20 anos em Brasília. Tá, que maravilha. Então, toda vez que tiver um evento, você vai se inscrever pra participar, né? O próximo vai ser no final de maio. Então, a gente conta com a sua presença também, tá bom? Obrigada, é maravilhoso, muito grande. Eu já tenho a ligação há muitos anos com você e com todos. Daqui, né, não é de hoje, pelo CTC, né? Isso. Margarida Drummond de Assis. Isso. Isso, né? Tá bom, então. 24 clipes inscritos, 44 anos, 24 impressos. 24 publicações, né, impressos, né? Isso aqui, isso aqui tem uma capa bonita, isso aqui, né? É Dom Luciano Mendes de Almeida. Mendes de Almeida. De Almeida, né? E tem um e-book que eu vou lançar ano que vem, se chama Portal de Emoções e de Poesia. Ah, tá. Ele já tá em e-book, eu lancei, ele ainda quis, na época da pandemia, nasceu online. Obrigado, então. Obrigado. Obrigado, Margarida. Obrigado. Margarida Drummond de Assis lançando seus livros aqui no Sábado Cult. Sábado Cult aqui. Margarida Drummond de Assis lançando seus livros aqui no Sábado Cult.